Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra quem não me conhece, eu sou a Cátia, esse é o Tudo de Casa e aqui eu compartilho com vocês tudo de casa. Dicas de obra, rotina de limpeza, faça você ver, então se você gosta desse vídeo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo e se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui. Fiz uma compra quando eu fico unindo, eu levo ela lá na veterinária, no veterinário pra arrancar o dente em Guanabia, aí eu passei na lojinha que eu amo, aquela lojinha, lojão central, quem for da região é maravilhoso, precinho acessível, você encontra de tudo. Aí eu comprei umas coisinhas lá e também chegou umas coisas do Mercado Livre, aí eu vou abrir tudo junto e mostrar pra vocês. Então vem comigo pra mais um vídeo aqui no canal. E vamos ver as comprinhas então que eu fiz. Aqui foi no Mercado Livre, aqui também Mercado Livre, aqui Mercado Livre e aqui foi na loja física. Aqui já dá pra ver que é uma tapaué. Faz muito tempo que eu não compro, gente. Eu só comprei tapaué de verdade quando eu fui casar. Aí esse aqui eu comprei no Mercado Livre, paguei 100 reais, 99,90. 5 litros, bem grandona. Confesso que eu fiquei meio assim, de ser falsa, porque eu achei que a vedação não tá tão assim como costuma ser, não. Achei que aqui do lado ficou assim, frouxa, fácil de soltar, ó. Não sei se vocês estão percebendo daí que a câmera tá um pouquinho longe. Não achei que ficou assim bem vedada não. Comprei esse pote pra apanhar frios, que eu não tinha. Aí sempre, eu recebi visita aqui mesmo semana passada. Aí fica o queijo, presunto, naquela bandejinha que vem no Mercado, é feio, né? Aí eu comprei esse aqui. Nos comentários, pessoal, elogiou muito, 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 que é bem, fecha direitinho. Que é até difícil de abrir, de tão que veda, né? Tão bem que veda. Dá pra sentir mesmo, ó. A borracha, muito boa, muito boa mesmo. O pessoal elogiou bastante. Aí vem com esse negocinho aqui pra escorrer a aguinha, né? Eu achei bem legal. E aí eu comprei. Essa cor assim é bem clean pra ficar na geladeira, né? Não chama muita atenção. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. É só vocês olharem aí embaixo do vídeo. Vai tá assim, ver mais ou ler mais. Aí vocês olham. Vai tá na descrição de tudo que eu comprei no Mercado Livre. O que a outra tá por é. Na mesma linha. Só que menorzinha. Da mesma cor. Ó, essa menorzinha assim. Aí já... Já veda melhor, né? Agora essa aqui, não achei que vedou muito bem, não. Comprei essa escovinha aqui pros bichos, ó. Que põe água. Ela é recarregável. Nos comentários também o pessoal falou que os bichos gostou, né? Que até os gatos que são mais nojentos deixou. Você põe água aqui dentro, ó. Você levanta isso aqui. Coloca água. Aí fecha. Aí aperta esse botãozinho e vai sair um vapor aqui, ó. Aí você vai sair no vapor e penteando o gato e o cachorro, né? Que é de silicone. E aí eu vou testar nos bichos. Pra ver se eles gostam. Pra ver se solta meio nos pelos também, né? E aí eu vi até num comentário lá. A moça falou que pega aquele lenço humedecido. Aí já aproveita, passa no gato. Depois vem com isso aqui, ó. Aí que dá meio que um banho a seco, né? Então eu vou testar essa escovinha nos meus bichos logo em breve. Que é organizador de geladeira. Eu amo, amo esses organizadores de geladeira. Aqui foi um kit que eu comprei. Veio dois do mesmo. Que a intenção é pra colocar as frutas. Eu cortar as frutas e deixar nesses aqui. Porque lá não são herméticos os outros que eu tenho. Deixa eu passar a foto deles aí. Eles não são herméticos. Esses aqui são. Aí pra, tipo, deixar mamão, manga cortado na geladeira. Eu sempre deixo nas vasilhinhas de Electrolux. Só que aí lá vai saltando aquela agulha. Acaba estragando as frutas mais rápido. E esse aqui não. Ele tem esse escorredorzinho aqui, ó. E aí vai facilitar nesse quesito. Olha só. E são de acrílico. Não é plástico. É acrílico. Que eu acho o acrílico mais bonito do que o plástico, né? E... É... Só tem que tomar cuidado pra não riscar, né? Que isso aqui risca. Fica feio. Mas é bem bonitinha. Vai deixar minha geladeira mais bonita e organizada. Também vem com aquele sisteminha de fechar. A diferença aqui é porque ela é hermética, né? Vem com essa emborrachada aqui. Que deixa ela bem vedadinha, né? E aí você pode usar com ou sem, né? Se quiser guardar alguma coisa e deixar sem, pode deixar. E com as frutas, que é a minha intenção. Aí você deixa aqui na cestinha, ó. Muito legal. Não vou abrir a outra agora, não. Pra não perder tempo, mas é igual. Ó, essa flor plástica aqui. Mesmo tamanho. Eu comprei o kitzinho das duas. Aqui é um organizador de tempero. Que eu comprei pra deixar na porta com água. Não sei se vocês já viram. A minha ideia é pra colocar manjericão. Eu gosto muito de manjericão, mas ele perde muito rápido. E aí se eu gostar depois, eu vou comprar mais. Pra colocar cebolinha. Colocar coentro. E aí ficar na porta da geladeira. Olha que legal. Esse aqui é o tamanho grande. Tem ele menor. Eu peguei o tamanho maior. Olha só. Que legal. Aí aqui. Fica na porta da geladeira. E fica os temperinhos. Aí você põe o temperinho aqui. E põe água. E aí mantém a raiz do tempero na água, né. Na hora de pegar o tempero, você pode só suspender aqui, ó. Encaixar. Tirar a quantidade que você quer usar. E depois devolve, né. Achei que vai ser uma coisa bem útil aqui pra casa. Vou testar também pra ver se vai durar mais o tempero aqui. Como é que é. E aí depois eu falo pra vocês. Aí aqui tem um limite, ó. O máximo de água é isso aqui. Já veio um pouquinho ralado. O que é uma pena. Logo na frente, né. Tá um pouquinho ralado. Mas tudo bem. Não vou devolver também por causa disso, não. Isso aqui, gente. Eu acho que vai ser muito prático aqui pra casa. Achei uma super... Eu sou assim. Na hora que eu penso nas coisas assim. Eu falo assim. Será que tem isso? Aí eu ponho na internet e acho os trem. Isso aqui eu queria um fecho magnético. Pra colocar nessa porta aqui do escritório. Vocês me perguntam. O que é que é essa porta aqui do lado do painel da televisão? É um escritório. E aí não tem fecho. Não tem fechadura nela. Pra ficar bem visível. A gente não colocou. Só que aí os bichos entram. Ou saem. Vento. Tudo empurra ela. Aí eu comprei esse fecho aqui, ó. E também que eu quero fazer um negócio lá na lavanderia. Aí eu pensei lá e aqui. Aí eu comprei um kitzinho com quatro. Essa aqui acho que foi R$24,90 ou R$27,00. Esse kitzinho. Com quatro fechaduras assim. Aí são duas placas magnéticas. Que você pode colar ou com adesivo ou com parafuso. Vem as duas opções. O adesivo e os parafusos. E aí você cola uma. Numa parte. E a outra na outra. O pessoal lá falou também que usa em gaveta. Aí vai depender do que vocês querem. Essa aqui é a parte magnética, né? E aí a outra aqui. Gruda. Então eu vou colar isso aqui. Vou pôr em cima assim, ó. Para na hora que encostar a porta ela fechar. Lá em cima. Essa é a minha ideia. Essa porta aqui. Já não era a hora de eu ter um negócio desse, gente. Enrolei foi demais. Para comprar isso aqui para os meus bichinhos. Olha só. Um comedouro para os gatinhos. Na verdade, eu vou colocar água e deixar para eles lá na lavanderia. Vou montar um cantinho bem legal lá para eles. Inclusive essa caixa aqui é toda dos gatos. E aí eu comprei esse. Tem o de cachorro que é reto e tem esse de gatinho. Olha só que fofinho. Aí é em pinos, não é envernizado. Eu acho que eu vou passar um verniz aqui. Porque acho que sem o verniz vai ficar pingando água. Vai ficar todo manchado. Mas olha só que gracinha. Aí fica na altura adequada. Aí fica na altura ideal. Para eles poderem beber água, né? E comer também. Que é aquele kit de gato. Para eles pularem. Tem uma esteirinha. Acho que uma caixa. E quatro degraus. Foram um total de oito peças. Nime eu não sei. Mas eu acho que tunico vai aproveitar bastante esse negócio aqui. É pesadinho, viu gente? Olha só que legal. Vem tudo aqui dentro. Esse aqui tem a carinha do gato talfum para vocês. Olha só que legal, gente. Esse aqui eu comprei na MDF de 6 milímetros. Tem que prestar atenção porque tem uns menores. É mais finos. E aí quase não aguenta peso. Esse aqui falou que aguenta 15 quilos. Cada peça, né? Então o material é mais grossinho. O de 4 milímetros só aguenta 7 quilos. Como o Nina tem 4 quilos e 200. O Tunico tem 4,5 quilos. Aí eu comprei esse de 15. Porque se subir os dois ao mesmo tempo. É para aguentar. Então a ideia é aguentar. E o outro de 7 quilos não ia aguentar. Eu não vou mostrar cada pecinha para vocês. Mas para a gente não perder tempo. Basicamente essa parte é a parte mais bonita. Que eu comprei um tapete. Para colocar aqui na porta da frente. Que o meu está todo rasgado. Passando vergonha. Comprei esse tapete. Foi R$49,90. Foi na loja física que eu falei para vocês. Que eu sempre gosto de comprar quando eu vou em Monambique. É em lojão central. Essa loja aqui. Lojão central ou gira rápido. Muito bom. Aí comprei lá também. Três negócios desse aqui. Que estava super barato. R$3,00. Que eu vou pregar o negócio lá no depósito. Comprei uma espátula para bolo. R$10,99. Que eu vou me arriscar a voltar a ser boleira. Brincando. A gente nunca foi boleira não. Mas eu sempre fazia bolinho assim. Para festinha. Coisa. Nunca mais eu fiz nada. Aí eu quero me arriscar a fazer bolo com chantilly. Que faz muito tempo que eu não mexi. Enfim. E aí eu comprei essa forminha. Para poder usar na iFry. Às vezes eu vejo umas receitinhas na internet. Mais fish, sabe? Com poucos ingredientes. É para levar no forno. Aquele tamanho. Aí meio que eu fico assim desanimada. Aí eu comprei essa aqui. Que aí eu vou testar umas receitinhas assim de bolo. Para fazer na iFry. Aí sempre quando eu vou também. Eu compro essas essências. Porque lá é baratinho. R$9,99. R$8,99. R$9,99. Aqui na minha cidade. Isso aqui está por volta de R$18, R$19,00. Aí comprei um de sândalo e flor de cerejeira. Para pôr nos banheiros. Comprei uma maletinha. Para organizar as ferramentas lá do depósito. R$9,99. R$10,00. Me arrependi de não ter pegado umas maiores. Tinha umas bem grandes lá. Com preço bem legal. Eu peguei essa aqui. Ela vem um compartimentozinho. Dá para colocar parafuso. Coisa pequena aqui. E embaixo as coisas maiores. Mas... Eu acho que uma maior seria mais útil. Porque eu tenho muita coisa. Dá para guardar. A furadeira, a parafusadeira. Tudo junto. Num lugar só. Aí comprei esse paninho de prato. Na verdade eu tinha comprado dois. Mas eu peguei um. E dei de presente para uma amiga. Que eu fui almoçar na casa dela. Domingo retrasado. Aí eu levei para ela. Eu tinha comprado esse. E um outro. Escrito coffee. Aí esse paninho de prato. Foi R$14,00. R$13,99. Bem grande. Comprei um kitzinho também. Com três franelinhas dessas. Só estou vendo uma aqui. Porque eu também dei uma de presente para ela. Eu não estou achando as outras. Ué. Foi uma laranja. Uma rosa. E uma verde. Limão. Tudo assim. Fluorescente. Depois eu vou achar ali. Eu dei para ela. Acho que a verde. E custou. Acho que R$5,00. Essas três franelinhas. Para limpeza. Aí comprei esse tapete. Foi R$7,00. De gatinho. Bem fofinho. Para pôr aqui na porta do fundo. Da área gourmet. Quando eu lavar. E comprei mais uns potes. Um desse. Que eu já tenho um. R$6,90. R$7,00. R$7,00. R$6,99. Aí comprei esse decorado. Por R$12,00. R$11,99. Se permita sonhar. Achei bem fofinho. E é bom lembrar. Que a gente pode sonhar. Às vezes a gente vai ficando mais. Ele vai achando que não pode mais sonhar. Aí comprei outro. Para o meu marido. Aproveite os pequenos momentos. Eu acho que falta um pouco disso nele. Eu comprei. Também foi R$12,00. Para a gente tomar nossas frutinhas. No café da manhã. Tendo essas mensagens aqui. Para encorajar a gente. E viver melhor. Aí eu comprei duas xicrinhas. Eu nem gosto de café. Mas eu achei fofinha. E aí eu comprei. Apreciei os detalhes. E essa aqui. Você é o seu projeto mais importante. Invista nisso. É uma coisa que eu quero aplicar para a minha vida. Então eu comprei esse aqui. Para mim. Comprei esses aqui. Pensando em mim. De sonhar mais. E aproveitar mais a minha vida. Investir mais em mim. Que eu estou precisando muito fazer isso por mim mesma. E comprei esse para o meu marido. Que eu achei que também era uma coisa que. Como eu falei no outro ali. Está falando para a gente aproveitar os pequenos momentos. E aqui apreciar os detalhes. Às vezes a gente foca muito no todo. E não pensa. Não aprecia as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente ser grato pelas pequenas coisas. É muito importante. Eu sou muito grata pelas pequenas coisas. Então eu comprei esse outro aqui. Porque fez mais sentido para mim. E aquele lá para o meu marido. Tentando aplicar. Assim como cada um é. E aqui eu peguei um vaso de planta. Que gracinha gente. Muito lindinho. 20 reais. 27,90. Eu achei linda essa cor. Aí eu quero colocar lá no escritório do meu marido. Tem uma plantinha no coisa deles. Só que está escondido. Está no vaso preto daqueles de plástico feio. Eu quero colocar nesse aqui que é mais bonitinho. E aí comprei esse tapetinho também. Foi 9,10 reais. 9,99. Eu gosto desses tapetes. Porque para lavar na máquina é ótimo. Limpa tudo. E aí comprei essa prateleira. Está faltando mais uma. Eu peguei ali dentro. Ah, e um arranjinho que eu comprei também. Está faltando duas coisas. Eu peguei ali. Comprei esse negócio aqui. Com esse arranjo. Que eu quero trocar. Essas costelas de adão. Que está aqui no painel. Não estou gostando mais dela. Só que eu vou trocar por isso aqui por enquanto. Mais clean. Ver se eu gosto também. Fica aí por enquanto. Até eu comprar um outro que me agrade mais. E aí aqui tem outra prateleira. Da mesma cor. E foram essas as comprinhas de hoje. Gente, o que vocês acharam da minha comprinha? Coloca aqui nos comentários. O que vocês mais gostaram das comprinhas de hoje? Eu acho que o que eu mais gostei foi o bichinho de gato. Eu amei, amei. Achei muito fofo esse comedor. Gente, foi essa a minha comprinha de hoje. Eu gostei muito de tudo que eu comprei. Estou muito empolgada para usar várias coisinhas. Eu amei demais esse negocinho dos gatos, gente. Achei muito fofo. Fala sério. É muito fofo isso aqui. Achei uma fofura. Espero que eles gostem. Que ganham beber água aqui, né? E eu estou muito empolgada para poder fazer o espacinho deles. Mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. Porque eu vou ter que mexer na lavanderia e fazer umas mudanças lá. Para poder usar a parede que eu quero para colocar os negócios para eles, né? Então vai demorar aí um tempo. Mas quando eu fizer, eu vou mostrar tudo para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, comenta aqui o que você mais gostou das comprinhas de hoje. Que você ficou curioso para saber se vai funcionar. De acordo com o que eu for usando, eu vou testando. Eu vou contando para vocês aí nos próximos vídeos. Espero muito que tenham gostado de me acompanhar em mais um vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo! Deve ter uma caixa, né, Nina? É, Nina. Essa caixa aqui é sua. Sua de tunico. É, ela está cheia ainda. Está com cheiro de gato aí. Com cheiro de diversão. É. Eita, amor de Deus. O que eu vim enxerar foi tudo aqui. Vim enxerar tudo para ver se essas coisas de qualidade. Eita, curiosa. Ainda não está pronto não, menina.